Obviamente que o box mais movimentado de todo o evento e o box mais cortejado, mais badalado, principalmente no dia da biscoitagem, que é o dia de imprensa, o primeiro dia, por causa dos comes e bebes, foi a Ronda Brasil, asa de frango. Gente, as pessoas vão para esse evento porque é engraçado que a Ronda bota, parece que é de propósito, botam a Ronda bem no horário do almoço, aí os mortafome vão todos, todos eles seguram a barriga para ir lá comer na Ronda, porque tem todos os canapés, comida, Paulo Cabral que o diga, que ele comeu muita saladinha, que ele estava de dieta, e os mortafome todos, todos os biscoiteiros que andam de nariz em pé, todos sem comida, todos com fome, todos eles com a barriga vazia, porque o objetivo maior no evento, no dia 5, não era anúncio de moto, nem tirar a capa da Tornado, nada, era comer. Termina logo isso aí que eu quero comer, era só isso. E eu fiquei só observando de longe, assim, o povo lá se matando, tira logo essa porra dessa capa dessa Tornado aí que eu não ligo, quero comer porra, era só isso. A Ronda fez a sua apresentação lá, aquela coisa toda lá, aquela coisa aleada toda, eu tinha a expectativa do anúncio, pelo menos aí a apresentação, anúncio, de uma Hornet 750 com a Transalp, mas eu também tinha muito receio da Ronda não apresentar absolutamente nada, como fez no ano passado. Mas vocês lembram que no evento eles não apresentaram nada, mas no final do ano eles deram uma surpresa, um soco no estômago, fazendo uma baita de uma campanha de revival da Saara 300, que eu adorei, tá, eu sempre disse pra vocês que eu não sou contra a Saara, eu teria uma, eu só não gosto do preço, mas fizeram um lançamento, assim, de última hora, ninguém esperava a Saara, a gente sabia que tinha, mas não sabíamos quando seria lançada, mas não falaram nada no evento do ano passado de Interlagos, então poderia ser que eles não falassem nada, não fizessem nada, não apresentassem nada, mas apresentou, apresentou a Tornado 300, mas eles anunciaram, eles não lançaram, e de acordo com o marketing da Ronda, eles vão falar tudo a partir do próximo mês, parece que eles vão falar tudo sobre essa moto a partir do próximo mês, não falaram o que será no próximo mês, mas a partir do próximo mês eles vão aí dar notícias do que é essa moto, qual é a ficha técnica e tudo mais. Mas, obviamente, quem olhou pro motor da moto já sabe que aquele motor ali é de uma Saara, né, é uma XR300 Tornado, né, é uma Saara, é o mesmo motor da Saara, só que com o quadro da CRF e tal, enfim, a moto, na minha opinião, é horrorosa de frente, né, a parte do, do, da caixa de direção pra frente é horrorosa, mas da caixa de direção pra trás, ela é linda, linda, gente, eu não tô brincando, é linda. Motor confiável 300, que eu tenho gente que fala, eu sei, alguns de vocês falam, ah, você está ganhando pela Ronda, eu quero que a Ronda me pague, ô, ô, senhor saboneto, é nóis, hein, vamos fechar contrato aí, o problema é o povo do comercial, que não gosta de mim porque eu falo mal do consórcio, mas é o seguinte, se quiser pagar é nóis, mas por enquanto eu não tô ganhando nada. Agora, do, da caixa de direção pra trás, a moto é linda, gente, da caixa de direção pra frente é horrorosa, é um terror de feia, mas foi um baita lançamento, foi um baita lançamento, as pessoas gostaram, foi um furor mesmo, todo mundo gostou, os grupos de Lander estão mordendo as costas, um monte de gente dizendo que vai vender suas Lander pra pegar uma moto de 24 cavalos, 0.8, né, 24, a gente não sabe também a potência, a gente não sabe nada, pode ser que ganhe alguns pocotózinhos, alguns que eles mexam aí na curva de torque, pode ser, a gente não sabe porque, né, essa moto, ela foi somente anunciada, não foi apresentado nenhum tipo de ficha técnica, vamos aguardar aí que eles mexam alguma coisa aí na curva de torque, né, na potência, curva de potência também, afinal de contas é uma trail puro sangue, né, raiz mesmo, do jeito que muita gente queria, as pessoas procuravam, esperavam, putz, como é que faz pra importar, Tornado, que vai pro Uruguai, pra Argentina, tá aí gente, só que agora é evoluído com o motor 300, que tem gente que insiste em criticar esse motor, mas é um motor evoluído, mais lubrificado, um motor confiável, um motor bom, e a Honda tem seus motivos pra não evoluir, eu não concordo, eu acho que a gente merecia um motor de 30 cavalos ou mais, mas a Honda tem seus motivos que são questões de mercado, o mercado brasileiro não comporta, para a Honda, tá, não sou eu que tô dizendo, mas para a Honda não comporta uma evolução que aumente seu custo de produção, porque ela está competindo diretamente com a Índia, e o pau tá comendo, eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, e a Honda Brasil, ela tem que trabalhar aí com um custo de produção bastante equilibrado, pra que ela não perca a competitividade pra Índia, então faz todo sentido eles manterem esse motor fraco, mas o motor aí cada vez mais confiável, e sim, são motos boas, e uma pergunta que eu fiz pro meu querido Guigo, Marcello Guigonetto, das relações públicas da Honda, que é uma pessoa extremamente adorável, acessível, eu tenho o contato dele, inclusive conversei hoje com ele, eu vou falar sobre o que eu conversei, sobre o varal, né, o varal que tem lá na Tornado, a Honda é extremamente acessível, tá, eu falo com a Honda, gente, eu falo, eles respondem, eu tenho todo o suporte deles, é uma coisa eu falar com a Honda e ter todo o respaldo de conversar com eles, outra coisa é ser convidado pro biscoito, são duas coisas diferentes, e tá tudo certo, e o senhor Sabonetto, nosso querido Marcello Sabonetto, ele foi lá, deu entrevista, a gente bateu um papo, fizemos brincadeira, ele, claro, seguindo a liturgia do cargo, ele respondeu, sabonetou, não podia responder algumas coisas, mas sempre na sabonetagem, foi divertido como sempre, como sempre são os bate-papos que eu tenho com o nosso querido Guigo, e a Honda, ela, eu fiz uma pergunta pro Guigo, da seguinte forma, eu disse, Guigo, essa moto, ela, a Honda, ela tá posicionando a Tornado, a XR200, a XR300 Tornado, a Honda, ela tá posicionando entre a CB300F e a Saara 300, pra segurar o preço da Saara 300 e manter um valor agregado da Saara 300, faz sentido? E ele disse, faz sentido, mas ele deu as justificativas dele, ele não disse que é por isso, mas ele falou que faz sentido e deu a justificativa deles, se vocês quiserem ver tudo que o senhor Marcello Sabonetto, das relações públicas da Honda, falou, tá aqui no canal o vídeo que eu fiz com esse anúncio da Honda da XR300 Tornado, tudo que ele falou, vocês vão lá, vocês vão assistir, e vocês vão entender o posicionamento da Honda em relação a essa moto, mas faz todo sentido, então, muito provavelmente, vamos pensar aqui rapidamente, se a Saara 300, ela custa hoje entre 31 e 38 mil, sim, meus queridos, 38 mil em alguns estados do Nordeste, a XR300 Tornado, ela vai estar entre o preço de uma CB300F, na faixa dos 26 mil, até os 31 mil, então ela vai estar nesse mid-range, ela vai estar nesse meio termo aí, entre uma moto de 31 e uma moto de 26, então faz todo sentido, até mesmo para quem não vai fazer um off-road, então eu vejo isso como algo positivo, independente da questão do preço, eu deixei isso claro, não é uma questão da biscoitagem, é uma questão de mercado, eu estou avaliando o mercado de forma fria, entendendo o posicionamento de uma marca, eu não sou a favor dos preços da Honda, para mim, uma Saara, ela vale no máximo 25 mil, no máximo, então se a gente pensar que uma Saara vale no máximo 25 mil, uma Tornado vale no máximo 23, 22, uma CB300F era para ser vendida por 18, 20 mil, mas não é assim, a realidade não é essa, então a Honda, na minha opinião, mandou bem com o lançamento, o lançamento não, o anúncio da XR300 Tornado, só ficou devendo aí que a gente esperava pelo menos uma apresentaçãozinha, pelo menos mostrasse a Hornet 750, lançasse não, apresentasse uma Transalp, quem sabe até colocasse lá para a gente babar numa NX500, mas eu acho que isso vai ficar só para o próximo ano, a NX500, mas eu ainda tenho uma aposta, mas é uma aposta leve, não foi confirmado, tá gente, isso aqui não é informação de bastidor nem nada do tipo, é simplesmente uma aposta minha, que no final do ano, no último trimestre, ou quem sabe até dezembro, eles anunciam aí a Hornet 750 e a Transalp 750 para 2025, se eles não anunciarem, aí provavelmente essas motos ficarão para o próximo evento de 2025, o Festival Interlagos, mas de qualquer forma, a Honda está de parabéns, inclusive eu vi lá a pop, a grande pop com freio a tambor na roda dianteira e traseira, estava lá e sem embreagem, eu vi a moto lá posicionada, e aí só uma curiosidade, que eu vi no vídeo do meu amigo Edu, do canal Mototrend, que entrevistou o nosso querido Guigo, e ele fez uma pergunta que eu não fiz, mas eu preciso dar o crédito para o Edu, Mototrend, o Edu perguntou para o nosso querido Guigo, Marcelo, por que as CGs não estão aqui, CG, brosta, ele não falou brosta, mas eu só chamo brosta de brosta, por que a CG 160 não está aqui, por que a brosta não está aqui, poxa, por que vai mudar para 190, e aí o senhor Marcello Saboneto, não foi Saboneto, ele disse, Edu, nós estamos aqui apresentando as motos de 300 para cima, são motos que dá para colocar para teste, para a gente poder rodar aí no circuito, foi mais ou menos isso que o nosso querido Guigo falou, e ele disse que as motos de menor cilindrada, eles não tinham interesse de colocar, por uma questão de posicionamento do mercado, aí o Edu, Edu é rápido cara, Edu é muito sagaz, e ele, assistam lá no Mototrend, assistam a entrevista na íntegra, assistam, eu assisti a entrevista do Edu Mototrend, canal Mototrend, assistam na íntegra, e ele falou assim, tá, mas por que então vocês trouxeram a Lidy e a Pop, aí ele, porque são lançamentos, o nosso querido Marcello Saboneto, ele falou, porque são lançamentos, e faz todo sentido, então eles trouxeram a Pop 110i, sem embreagem, freio a tambor nas duas rodas, freio CBS, que é o freio do arrasta para cima, eles trouxeram, porque é lançamento, trouxeram a Lidy, né, moto também, freio CBS, né, freio do arrasta para cima, agora eles botaram, aí deixa eu falar um pênalti aqui, a Honda, e botou, meu Deus do céu, a Honda, agora ao invés de botar na Lidy, botar o abastecimento embaixo do banco, que você tinha que levantar e abastecer, eles inventaram, rapaz, quando eu digo, rapaz, que às vezes esses japoneses, quando eles fazem algum, alguma cabrio a caíce, os caras estavam tomando saque, eu acho que eles saem da fábrica, da parte lá de design, de engenharia, eles saem, vão beber, e depois voltam, voltam tudo chumbado, e aí provavelmente não tem bafômetro para voltar, e os caras voltam chumbado de saque para trabalhar, porque algum infeliz japonês, algum ser infeliz, pensou assim, eu vou botar esse bocal na rabeta da moto, isso vai ajudar o usuário da moto, e o estúpido não pensou, que existe uma coisa chamada bagageiro, que mesmo o scooter, o povo usa bagageiro, você vê como o cara é estúpido, infeliz, e provavelmente está um chumbado de saque, aí o estúpido do engenheiro, que deve ser um engenheiro japonês da Honda, botou o bocal na rabeta da moto, rapaz, se tivesse deixado debaixo do banco, porque não tinha problema, até porque para abastecer qualquer moto, você tem que sair da moto, porque senão a bicha pega fogo, tem um troço lá, que você não pode ficar em cima da moto mesmo, porque dá um pipoco lá, um negócio lá, você tem que sair de cima da moto, de qualquer jeito, ninguém fica em cima da moto, é uma questão de segurança, então dane-se, vai ter que levantar o banco mesmo, dane-se, aí o japonês lá, chumbado, eu vou fazer do fundo mesmo na rabeta, agora eu vou voltar para o trabalho, aí ele vai lá, e bota o bocal na rabeta da moto, ou seja, não se pode mais colocar bagageiro, não se pode mais botar baú, numa moto que todo mundo, rapaz, não interessa se aqui no Brasil usa bagageiro, lá em qualquer outro lugar não usa bagageiro, ou não usa baú, mas bagageiro o planeta todo usa nas motos, ó, mas enfim, aí, lá na entrevista com o Edu também, que o Edu perguntou isso, Edu do canal Mototrend, vão lá, assistam o vídeo na íntegra, porque isso eu também não perguntei, porque eu me passei mesmo, mas Edu, como é especialista em scooter, ele foi lá e perguntou, e aí, nosso querido Guigo, Marcello Saboneto, não perdeu a oportunidade de dizer o que, a Honda já está buscando, algo cabriocárquico, medialvagem, inoxidável, para botar ali no fundo, alguma coisa, alguma coisa estupendamente, cabriocárquica, para botar ali, para fazer, os paranauê de funcionar, aí com bagageiro, eu quero ver, qual é que vai ser o dispositivo astronômico da Honda, mas enfim, Elite, não foi Elite não, tá bom, Elite gente, Elite, foi Elite não é isso, ou foi Elite, tá, vocês estão me corrigindo, foi a Elite, não foi a Elite, tá, Honda Elite, Preciso corrigir aqui, gente, não foi a Honda Elite, Honda Elite, e é isso, tá, a Honda mandou bem, fora essas questões da Honda Elite, a Honda mandou bem, né, alimentou os morta-fome, inclusive, Youtubers, Youtobas, Youtobas, famosos e famosas, tudo morta-fome, rapaz, você viu o povo assim, rapaz, eu não vou mexer com essa zorra não, porque eu tô aqui, que eu não posso me arriscar nesse negócio não, mas eu fiquei só observando, você vê quanta gente passando fome no mundo, né, mas é isso, Honda mandou bem, anunciou a XR300 Tornado, fez bonito, não fez mais do que obrigação, né, eles vendem mais de um milhão de motos por ano, FUMENTÓR, 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 FUMENTÓR,